Música Foi por aqui que nós tacou fogo, não foi? Foi? Foi por aqui que nós tacou fogo no mato pra se esquentar Cuidado, aqui é Jarum, meu filho Nós estamos indo na sentida Ariquemes Nós fomos aquele dia pra Montenegro Foi na outra entrada, esse aqui é uma entrada diferente, meu filhão Mano, tenta ligar essa porra desse ar condicionado aqui Ar condicionado Música Ué, esse ele tá jogando né? Ele é quente Tá jogando quente mesmo Abaixa ele, abaixa e deixe ele bem lentinho Deixe ele bem lentinho A parte de sala dela você não me deu a transição Música 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 Bate num policial mano Eu sei Música 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 E aí E aí E aí E aí Porra, mano, atropelou o policial, dono Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por favor, Senhor, por favor, Senhor, te peço, meu Pai amado, por favor, Senhor, estou te pedindo, Senhor, por favor, meu Deus, por favor, meu Senhor da glória, por favor, por favor, Senhor. Eu te peço, Senhor, Senhor, meu Deus, não deixe nós cair, Senhor, Senhor, meu Pai amado, por favor, meu Deus amado, por favor, Senhor. Amado, 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 amado. Amado, 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 am Vai meu novo caralho, vai meu novo caralho, agacha mano, agacha, ai meu Deus do Céu, Senhor da Glória, ai meu pai amado, Senhor, vai, 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 vai vai te nova, vai, 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 vai E aí Fora, 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 para Fora, fora, fora Vai para ver, vou Sai, vai, vai Fora, vai, vai Fora, correu, já foi Fora Fora, cara, mas o que é o que é o que é o que é o outro? Dois, eu Jovem Pan, cadê o outro? Cadê o outro? Tem que ver se ele não vai Vê se ele não vai Eu não estou horrível não Isso aqui é o Rio? É o Rio. Tá levantando, tá levantando pra puxar, pra puxar? Não, não, não. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, eu vou levantar. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma.